Salve, salve, amigos e amigas do canal Dicas Educação Física. Eu sou o professor Márcio Costa e esse é o canal Dicas Educação Física. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o sistema tático 4-0 do futsal, seu posicionamento e também seus padrões de movimentação em quadra, como é feita a movimentação no sistema 4-0 do futsal. Fica até o final desse vídeo porque eu tenho certeza que você vai aprender muita coisa hoje sobre tática de futsal, mais especificamente sobre o sistema 4-0 do futsal. Lembrando para você que nós já fizemos o vídeo sobre o sistema 3-1 do futsal, o link vai estar na descrição do vídeo. Também já fizemos o vídeo sobre o sistema 2-2 do futsal e o link também vai estar na descrição desse vídeo, tá bom? Antes de começar a falar aqui do sistema 4-0, quero pedir para você já dar aquela moral para a gente, deixar o seu like nesse vídeo. Quero pedir para você também que ainda não é inscrito aqui no canal Dicas Educação Física para se inscrever no canal Dicas Educação Física, acionar o sininho para receber as notificações, porque toda semana tem vídeo novo aqui no canal Dicas Educação Física, muitos vídeos sobre futsal, inclusive. Ok, pessoal? Vamos lá ao nosso vídeo de hoje sobre o sistema 4-0 do futsal. Primeiramente, meu amigo e minha amiga, esse aqui é o posicionamento padrão para o sistema 4-0 no futsal. Ficam todos os jogadores posicionados atrás da linha central da quadra, na quadra de defesa. Isso aqui caracteriza um sistema 4-0, um posicionamento no sistema 4-0. E a partir daí, quais são as movimentações padrão do sistema 4-0 no futsal? Vou mostrar para vocês aqui dois tipos de movimentação padrão, dois tipos de rodízio usado no sistema 4-0 no futsal. Não são rodízios, não são movimentações simples. O sistema 4-0 no futsal é um sistema complexo, um sistema que exige muito treinamento para ser colocado em prática. Então, presta bem atenção em todos os detalhes dessa movimentação. A primeira movimentação que a gente vai mostrar é a movimentação padrão-pivô-ala. Como é que é essa movimentação padrão-pivô-ala? A bola saiu aqui com camisa 6, né? Vamos dizer que ele é o nosso fixo. Ele vai passar a bola aqui de lado, né? O jogador que está mais recuado ao lado dele e vai infiltrar para se posicionar como um pivô lá na frente, ok? Passou e infiltrou. Primeira parte da movimentação. Você já repara aqui que já houve uma variação do sistema, né? Nós estávamos no sistema 4-0 e aqui já há um posicionamento de sistema 3-1. Isso é normal, isso é natural. Vamos lá. O camisa 7 recebeu a bola aqui. E aí, toda a movimentação agora vai depender do passo do camisa 7. Se o camisa 7 passar a bola aqui para a ala esquerda, o jogador que infiltrou e está fazendo o pivô aqui vai movimentar para o mesmo lado que a bola foi. Se o jogador camisa 7 jogar a bola para a ala direita, mesma coisa, o jogador que infiltrou e está fazendo o pivô vai se movimentar para a ala direita, né? Vamos lá. Então, o camisa 7 pegou a bola aqui e resolveu passar a bola para a ala direita. Passou lá, ao mesmo tempo vai acontecer as seguintes movimentações. O camisa 6 vai aparecer na ala direita, vai movimentar para a ala direita. Ao mesmo tempo que o camisa 7 que passou a bola vai infiltrar. Quem passar a bola sempre tem que infiltrar. E o camisa 5 aparece aqui do outro lado como opção de passe. Então, aqui nós temos uma opção de passe na mesma ala, uma opção de passe no meio, uma opção de passe na outra ala. Você também já deve ter reparado que aqui já tem outra variação. Já está em uma variação do sistema 4-0 para o sistema 2-2. Dois jogadores mais recuados, dois jogadores mais avançados. E aí continua a movimentação. Está todo mundo marcado. O camisa 10 vai movimentar, trazer a bola um pouco mais para o meio da quadra. O camisa 6 vai aparecer mais recuado aqui na ala direita. E ele vai decidir o passe. Está marcado o camisa 7. Não dá para jogar uma bola enfiada. Não dá para fazer uma jogada mais infiltrada. Recomeça o padrão de rodízio. Toca de lado. Ao mesmo tempo, infiltra o 10. Ao mesmo tempo, o camisa 7 abre na mesma ala que a bola foi passada. E o camisa 6 abre na área, na ala contrária que está a bola. Ok? Então, esse é o padrão de movimentação. E eu sempre friso isso para vocês. Esse é o padrão de movimentação. Todo padrão de movimentação só deve ser usado quando a marcação adversária está sendo bem feita. Por exemplo, se o camisa 10 aparece aqui desmarcado. Uma falha de marcação da equipe adversária. Eu não vou dar o passe lateral nas alas. Eu vou dar o passe nele lá. Eu vou infiltrar a bola nele. Ele vai receber a bola aqui com condição de finalizar e fazer o gol. Ok, pessoal? Então, a movimentação padrão serve como base para movimentar e tentar achar espaço na defesa adversária. Enquanto a defesa adversária não der uma brecha, a movimentação é feita. Quando der uma brecha, tem que se tentar a jogada mais ofensiva. Então, vamos lá, mais uma vez, fazer a movimentação aqui no padrão pivô-ala. Tocou lá o camisa 5, infiltrou. O jogador que estava fazendo o pivô abre na mesma ala que o passe foi feito. E o outro jogador abre na outra ala. Simples. Tocou aqui, infiltrou. O jogador que estava infiltrado abre na mesma ala que está a bola. O outro jogador recua, dando a opção de passe na ala contrária. Ok? Então, esse é o primeiro rodízio que nós mostramos aqui do sistema 4-0 no futsal. Primeira movimentação padrão. Agora, eu vou mostrar outra movimentação padrão para vocês. Também usada no sistema 4-0. Lembrando que para botar isso em prática, tem que treinar bastante, pessoal. Treina bastante. Treina primeiro sem marcação. Depois bota uma marcação. Bota outra equipe para marcar. E vai treinando esse padrão de movimentação. Esse outro padrão de movimentação aqui é chamado de padrão redondo, né? A partir do sistema 4-0 do futsal. Também dá para fazer ele a partir do sistema 2-2. Mas vamos fazer ele aqui a partir do sistema 4-0. O jogador camisa 10 toca a bola de lado para o camisa 7, né? O jogador que está ao lado dele, mais recuado. E corre para a ala contrária. Né? A ala contrária, a ala que ele passou a bola. Ele passou a bola para o lado esquerdo, ele corre para o lado direito. Ao mesmo tempo, a camisa 6 vai se movimentar rodando para o meio da quadra, ok? E o camisa 5 já vai se posicionar aqui, mais ou menos, onde ele estava. A camisa 7 pegou a bola aqui, está todo mundo marcado. Tocou para o lado esquerdo, correu para o lado direito. Ao mesmo tempo, a camisa 10 movimenta para o centro. E a camisa 6 movimenta para a mesma ala que está a bola recuando. No mesmo momento, a camisa 5 vai movimentando para o centro da quadra. Deu para perceber, pessoal, o padrão redondo dessa movimentação? Por isso, o nome dessa movimentação, desse rodízio, é rodízio padrão redondo. Os jogadores vão rodando, fazendo uma rotação na quadra no sentido horário ou anti-horário, né? Tanto faz. Ele pode ser feito no outro lado também, por exemplo. O camisa 5 passou para o camisa 7. Ele corre para o lado contrário, para o lado que ele passou a bola. O camisa 6 roda para o meio. O camisa 10 roda para o lado de lá. O camisa 7 domina a bola, centraliza mais a jogada. Tocou lá, correu para o lado contrário. O camisa 5 infiltrou para o meio. O camisa 6 parece na mesma ala que está a bola. O camisa 10 traz a bola mais para o meio. Então, esse é o padrão redondo. É o rodízio padrão redondo no futsal a partir do sistema 4-0. Sempre rodando. Como eu disse, pessoal, tem que treinar bastante para fazer esse tipo de rodízio. Não é simples. E também, como eu sempre friso aqui para vocês, só mantém a movimentação padrão se não tiver uma oportunidade de jogada ofensiva. Se não der para dar um passo em um pivô, puxar uma tabela, se não der para jogar uma bola infiltrada na ala para a finalização, aí faz a movimentação padrão para manter a posse de bola, porque no futsal é muito importante manter a posse de bola. E tudo isso só pode ser feito com muito treinamento. Para lançar mão de um sistema 4-0, é importante que a preparação física da equipe seja muito boa também. Então, tudo isso influencia a escolha do sistema tático para a sua equipe de futsal. Recomendo para vocês verem a nossa playlist sobre tática de futsal, sobre os outros sistemas táticos do futsal. Temos vídeos também sobre tipos de marcação no futsal, sistema defensivo no futsal. Ok, pessoal? Muito obrigado por assistir esse vídeo. Peço para você deixar o seu like aqui se você gostou. Se não está inscrito no canal, se inscreva no canal. Na descrição do vídeo tem link para outros vídeos sobre futsal e outro material complementar sobre esse vídeo. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Até o próximo vídeo e um grande abraço para todos vocês. Tchau, tchau!